Música Amigos do jornal Bá em Foco, estamos recebendo aqui nos estúdios da WebTV UI o professor Rafael Toledo, professor de Taekwondo do Instituto Braulio Moreira. Rafael, seja bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui expondo um pouquinho mais o trabalho do nosso Instituto. Explica para quem não sabe do que se trata esse Instituto Braulio Moreira. O Instituto Braulio Moreira é uma organização não governamental de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, fundado pelo ex-atleta de alto rendimento Braulio Moreira. Atleta obaense. Atleta obaense, que foi grande destaque no Taekwondo Nacional e hoje ele vive nos Estados Unidos. Muito bem. As ações que vocês vêm fazendo nesse tempo de pandemia, como é que vem sendo as atividades? Claro que todo mundo teve que mudar um pouco a sua rotina. Para vocês, como é que vem sendo esse trabalho? Como é que vem sendo feito? De ciência de toda comunidade obaense, que os trabalhos sociais do Instituto sempre foram de grande proporção. Temos atualmente cinco núcleos, incluindo o município de Guidoval, além de Ubar, no qual fomentamos a prática do Taekwondo de forma educacional, proporcionando às crianças e jovens a prática de modalidade de forma integral dentro das escolas, dentro dos espaços, as ações de moradores, fazendo com que participassem de competições de níveis não somente regionais, estaduais, nacionais. E ressaltando que no ano passado, em 2019, fomos a sexta equipe classificada no estado, nos campeonatos mineiros, trouxemos mais de 60 medalhas para o município de Ubar. E nesse momento de crise motivado pelo coronavírus, a gente não pode deixar esse trabalho enfraquecer, esse trabalho perder a força que tem. Então exige quanto tanto que exige a nossa adaptação durante esse momento. Vocês têm que se adaptar para passar isso para os alunos e eles também, consequentemente, adaptar a rotina. Já que não podem perder justamente aquele preparo para não retroceder no trabalho que já foi feito. Isso. Nós temos o constante suporte da FETENG, que é a Federação de Itacombo do Estado de Minas Gerais, que em consonância com todos os professores, vem aliando aí todo esse trabalho, nos auxiliando a adaptar de uma forma que possamos atender nossos alunos da melhor forma. Atualmente o Instituto conta com a plataforma online de treinamento, no qual passamos treinos semanais para os alunos. Também suporte de profissionais, no qual eu gostaria muito de agradecer aqui o Centro Estético do Cita Vários, que é uma empresa ubaense parceira, no qual nossos alunos têm apoio com psicólogos, fisioterapeutas, e que dão suporte e dicas para os nossos alunos durante esse período. E também grandes nomes do esporte nacional vêm enviando vídeos motivacionais para os nossos alunos. Isso é muito importante. E não somente dos alunos, mas dos pais também ali ocupados, proporcionando ali um bem-estar ali dentro de casa, dentro do ambiente familiar, e com isso motivando outras pessoas a participar. E vale também ressaltar que neste período estão acontecendo também competições online de Ponsê. O Ponsê é uma das modalidades do Taekwondo que, para quem ainda não conhece, é uma luta imaginária, como se fosse o Katá do Karatê, assim, que todo mundo já conhece. Foi o que eu imaginei. É. Se a gente perguntasse, tem a ver. Isso. Se seria semelhante ao Katá do Karatê. Nós estamos realizando o campeonato interno do nosso instituto, no qual nós estamos entregando as medalhas na casa dos nossos alunos. E também tem os campeonatos estaduais e os nacionais também, no qual são emitidos certificados, assim, de igual valor, né? Como se fosse o presencial. Isso. E o que motiva ainda mais nossos alunos. E quem faz essas avaliações nesse período online? São professores e mestres, árbitros mesmo, né? Que realizam a avaliação desses vídeos. Os alunos gravam os vídeos em casa. Mesmo cadastram lá no sistema, no qual tem um certo período lá, que é avaliado, né? Por esses profissionais árbitros. E é um sistema muito interessante, que vem ganhando força. E está sendo muito motivado, não só dentro do Taekwondo, mas eu acredito que em diversas outras federações esportivas. É. Você falou sobre as atividades online. Elas estão sendo feitas individuais ou são coletivas? As atividades online, ela proporciona que os alunos, eles pratiquem a modalidade diretamente de casa, com o nosso suporte direto e suporte também dos profissionais envolvidos. Então, o que faz com que não somente os alunos participem, mas seus familiares também, irmãos, pais envolvidos nas atividades. E a gente tem recebido um feedback bastante positivo disso. E o trabalho não fica só nisso. Todos sabem também que a gente sempre mantém os trabalhos sociais. E ressaltando que são trabalhos totalmente gratuitos. Os alunos não têm qualquer custo para estar participando dessas atividades. Falando do Mírio, recentemente, você fez uma ação de arrecadação de elementos para que o movimento seja solidário. Gostaria que você falasse sobre isso também. Visando que, neste atual momento, muitas famílias estão passando por dificuldades devido a esse período de quarentena. Tiveram aí... Alguns perderam os empregos. Os pais perderam os empregos. A renda caiu bastante. Tem famílias que ainda não conseguiram suporte do auxílio emergencial. Está ainda nesse período de análise. E como o nosso projeto é situado em comunidades, a gente vê bastante pessoas passando nessa cidade. Não somente familiares de nossos alunos, mas também pessoas da comunidade em geral. Então, coube a nós desenvolver uma ação que a gente inicialmente colocou como seja solidário. Agora, nossa luta é fora do tatame. Porque é uma luta fora do tatame por algo bom. Então, tivemos o apoio também de uma outra ONG parceira, que é lá com a nossa comunidade também, que é a ONG Atitude para Mudar. E nisso, desenvolvemos esse projeto no qual tiramos um final de semana para arrecadar alimentos. Isso aconteceu num domingo, na parte da manhã, no qual ali rodamos o bairro Bom Pastor, o bairro Grosseres, da Luz e Cristal. Quatro bairros ali naquela... Naquela mesma região. Naquela mesma região. E durante esse período, arrecadamos mais de 100 quilos de alimentos. Muito bom. E esses alimentos, já na segunda-feira, passaram o processo de higienização e já formamos mais de 10 cestas básicas para já direcionar as famílias que mais necessitam. Ainda não foram entregues. Ainda não foram entregues. Serão entregues. Porque os alimentos que sobraram, a gente está recebendo mais doações para ir completando mais cestas. Então, a gente vai iniciar nessa próxima semana as entregas. E vale ressaltar também que todos os voluntários, todos os alunos que participaram dessa ação, tomaram todos os procedimentos de utilização de equipamento de proteção individual, máscaras, luvas, utilização de álcool em gel, no qual, dentro dessa ação, conscientizamos as pessoas também acerca da importância. Hoje é essencial, por exemplo, nossa entrevista aqui hoje, nós temos aqui a utilização do álcool em gel. Também tomamos todas as medidas de higienização dos estudos, sempre, em toda entrevista. E, claro, a distância que nos permite fazer essa entrevista sem a utilização da máscara. Agora, Rafael, para a gente fechar aqui a nossa conversa, como é que foi a recepção por parte dos alunos desse novo método? Já que eles saíram e, de repente, acordaram num mundo diferente, num mundo que não poderiam ter as aulas presenciais, como eram acostumados. e também gostaria de saber de você, para quem quiser participar das atividades, para quem quiser também participar desse movimento, do instituto, enfim, e também quiser colaborar, doações para vocês, o que a pessoa precisa fazer? Em primeiro momento, a gente sabe que não foi nada fácil, foi tudo de um dia para o outro, todas as mudanças. Então, com que impactasse não somente a nós, mas os alunos também ficaram um pouquinho perdidos, contanto que nós criamos um sistema de de um treinamento extra, porque eu falo assim, que a arte marcial ela é muito mais do que esporte, ela é disciplina. Então, a gente criou um planejamento extra de um treinamento ensinando os alunos como que organizam rotina para estar estudando, para estar realizando os treinos, para estar ajudando em casa, para desenvolver as atividades, e isso teve uma adesão muito boa, não só por parte dele, mas por parte dos pais também, com que fizessem que eles conseguissem adaptar seu tempo, e com isso, construir no seu dia a dia essa prática das atividades. É que é uma frustração natural, de repente, estar acostumado com aquela atividade presencial, aquela atividade física em conjunto, e aí de repente tem que mudar isso. Isso, e agora eles podem ver que na crise é que surgem as oportunidades, não é porque existe uma crise que nós temos que ficar parados, e aí que a gente constrói futuros líderes, para estar aí seguindo esse exemplo, passando para frente. E para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, como pode fazer? Como proceder? Pode acessar nosso website www.institutobrauliomoreira.com Lá no website também tem todas essas nossas notícias, das nossas ações, tem os formulários de cadastro para quem deseja se matricular, para quem deseja se matricular também nos treinos online, é totalmente gratuito, todo o suporte é totalmente gratuito, e também tem o nosso WhatsApp, que é 985078153, e para quem deseja também colaborar com o projeto Seja Solidário, que é esse movimento de arrecadação de alimentos, é somente entrar em contato através do WhatsApp também. A gente não só precisa também de doações, mas também de voluntários que queiram agregar a causa junto conosco. Maravilha! Só para a gente fechar, a partir de quantos anos a criança já pode exercer a atividade? Geralmente, a partir de 4, 5 anos de idade, ela já pode estar participando. É claro que de forma online exige um suporte maior dos pais. Sim. Muito obrigado, Rafael. Recebi aqui o Rafael Toledo, professor de Taekwondo, do Instituto Braulio Moreira. Música 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 Música